Olá com nós família, tamo hoje aqui pra trazer mais um react tão pesado pra vocês Dessa vez a gente vai trazer o react do Malas Artes, incansável, tá ligado? Bora ver como é que tá o som, rapaziada, de Lisboa, colou no canal Então, bora ver como é que tá o trampo, cês tá ligado? Eu sempre peço pra fortalecer o trampo de todo mundo que aparece aqui no canal Então já clica no primeiro link na descrição Já deixa lá o seu like, o seu comentário pesado falando que veio por mim Isso me ajuda e fortalece demais o meu trampo Então quem puder tá me ajudando, só agradece mesmo, tipo de coração Vai tá fortalecendo muito, demorou? Segundo link nada mais é o meu contato pra divulgação também Se você quiser fazer react, stories, coisa tipo Chama a gente lá no e-mail, marcosense, contato, robinho, gmail.com Demorou? Bora ver como é que tá o som, então cola com nós Vamos ver como é que tá esse trampo aí, já cola com a gente aí Vamos ver como é que tá o bagulho daquele naipe Cê é louco Rapaziada de Portugal colando o canal, hein, cê é louco, foda Caralho, close up Tem problema não desanimar, correndo, andando e até rastejando É strip, papete, eu não posso parar É que meus motivos não aceitam falha Se o meu conteúdo é mais do que tu imaginava Tipo com o livro que jogam na capa Eu sou favela mesmo, cê tô preparada Ninguém me fala, então não vai que vai ter que escutar o que eu vim pra falar Eu sou genial e nem talentoso Eu sou esforçado e eu vim pra ganhar Pode falar o que tu quiser Nem beijos, rapaz, tudo não vai adiantar Só lembrar na frente que eu tô sem freio E corre o risco de eu te atropelar Me cansabe, eu tô subindo e te solto Quero a família firma confortável E uma lazate na boca do povo Me cansabe, eu tô subindo e te solto Quero a família firma confortável E uma lazate na boca do povo Independente do que aconteceu E eu continuo firme na minha missão Pode vir chuva, trovão tempestade Que eu tô cultivando a minha plantação Sem parada, até meu destino Enfocado no foco e outro homem não Só não compara, pra falar de mim faz melhor ou igual Falou sangue bom, ainda tô longe do áudio Na vitória eu só jogo no rádio Não esqueço o simbão de verdade Que tava longe mesmo do hype E passa tempo, tempo passa habilidade Só meta que quando eu tô cantando Me esqueço dos problemas, vira o vice é do rap Que me ama, se alimenta, se pai ou não se pai Me esqueço, vou vacar minha presença Não gosto da história, a pé vai na frente Tu gosta ou não gosta, eu tô vivo no quê? A partir de agora a chapa fica quente Tá se preparado, não quer me largar Dá pra chegar na frente Porque eu sou incansável E eu tô subindo em direção ao tom Quero a família firma confortável E uma lazate na boca do povo E cansável E eu tô subindo em direção ao tom Quero a família firma confortável E uma lazate na boca do povo Foda, mano, o bagulho ficou bravo Cabriolêzinho é malado, hein, mano Pode crer Pesado, pesado, pesadiones É isso, vamos comentar pra vocês O que a gente achou do som do Malazards Incansável, cola com nós Rapaziada, bora passar a visão pra vocês O que a gente achou do conceito do som do moleque O som do moleque chegou bravo pra nós Muito foda, curti muito a vibe do som Realmente bastante interessante O som bem trabalhado, tá ligado? Bem feito demais Acho que é realmente um som que Vamos dizer assim Tem um profissionalismo muito grande, tá ligado? Gostei muito da estética De como foi desenvolvida essa track O beat vem com a produção do Painha, tá ligado? E também o clipe, né? Muito bem feito Deixou até ver aqui quem fez o clipe E realização do vídeo 66 Prod, tá ligado? Mano, o bagulho ficou É 666, né? Prod Mano, o bagulho ficou bravo Gostei muito do artista também Tem uma ideia bastante foda na letra, tá ligado? Buscou, querendo ou não Passar uma visão tipo de crescimento De visão E pá E mano, o Trump ficou da hora Curti muito Parabéns mesmo aí Ao artista Achei que ficou pesado pra caramba A track Acho que é realmente um som Que tem muito, muito, muito A bater mesmo no Trump Demorou? Parabéns aí ao artista E mano, vamos fortalecer o corte dele Daquele Naip Família Já clica no primeiro link na descrição Deixa seu like, sua visualização E seu comentário pesado Falando que veio por mim Isso me ajuda e fortalece demais O meu Trump Então quem puder tá fortalecendo Só agradece mesmo de coração E vai tá ajudando muito O bagulho também O Trump de quem apreciou aqui no canal Já vão me fortalecer Já comentando aí Demorou? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou já tá ligado Se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Quando eu soltar aquele vídeo Não deixe de me seguir nas redes sociais Primeiro link na descrição Nada mais é do que meu contato Pra divulgação Se você quiser fazer React, stories e consultivo Chama a gente no e-mail marcosensecontato ArrobaDemail.com E é isso família Tamo junto, é nóis E até o próximo vídeo Demorou?